Olá pessoal, boa noite. Agora continuando então com a nossa última palestra da noite, com a doutora Adriana Ludwig, da Fiocruz do Paraná. Então, o tema é elementos transponíveis dos protozoários sinetoplastídeos, fósseis moleculares e elementos ativos. Então, a doutora Adriana Ludwig é bacharel em ciências biológicas pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, mestre em genética e biologia molecular pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora pelo mesmo programa, com período de doutorado sanduíche no Fred Hudson Cancer Research Center em Seattle. Atualmente é pesquisadora pós-doutoranda sênior do Instituto Carlos Chagas, a Fiocruz do Paraná. Tem experiência na área de genética, biologia molecular, bioinformática e evolução. Trabalha principalmente nos temas de evolução molecular de genes e elementos de transposição de eucariotos. Então, seja bem-vinda, Adriana, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço. Agora é com você. Tá bom. Boa noite, pessoal. Primeiramente, então, eu queria agradecer aos organizadores pelo convite e dizer que é um grande prazer estar aqui com vocês nessa noite, mesmo que virtualmente, e poder falar um pouco do trabalho que eu tenho desenvolvido na Fiocruz. E vocês assistiram nessa noite duas excelentes palestras, né, de dois importantes pesquisadores, mostrando a importância, então, da pesquisa aplicada para o Brasil e, na verdade, também em termos mundiais. E o tema que eu vou falar agora, ele se encaixa dentro do que nós chamamos de pesquisa básica e, então, gerando conhecimento fundamental que serve de alicerce, então, para pesquisa aplicada. E o título da minha palestra é Elementos transponíveis dos protozoários cinetoplastídeos, fósseis moleculares e elementos ativos. Bem, eu vou inicialmente falar quem são os elementos transponíveis e qual que é o impacto dessas sequências dos genomas, quem são esses organismos, os cinetoplastídeos ou kinetoplastídeos, e qual que é a importância de estudar esses organismos. E também eu vou falar dos estudos que nós temos feito, então, sobre os elementos de transposição, os elementos transponíveis nesses organismos, tá? Nos cinetoplastídeos. Bom, eu imagino que todo mundo já tenha ouvido, pelo menos, falar dos elementos de transposição, que são sequências de DNA que têm capacidade de mudar de posição nos genomas e ou produzir cópias de si mesmo nesses genomas, né? E como assim, né? Como que uma sequência consegue mudar de posição dentro de um genoma? Bom, a resposta é muito simples, é porque essas sequências, em geral, né? Os transposons, eles codificam para uma ou mais proteínas que vão fazer o reconhecimento do RNA ou do próprio DNA e promovem a mobilização. E eu vou mostrar rapidamente como que isso acontece de forma básica. Mas eu quero falar primeiro sobre a descoberta dessas sequências. Então, foram descobertas por essa pesquisadora, a Bárbara McClintock, na década de 40, e ela fazia pesquisas básicas, né? Com o milho. E ela estava interessada em entender o padrão genético de variegação que existia, então, nas sementes do milho. E, resumindo, então, toda a sua pesquisa, ela descobriu que tinham dois locus que ela chamou de DSAC, né? Duas regiões do cromossomo, que, na verdade, são os elementos de transposição, que ela chamou de elementos controladores. E essas regiões, esses locus, eles poderiam mudar de posição no genoma e, assim, interferiam, então, na coloração da semente do milho. Bom, eu preciso comentar com vocês que essa ideia, ela não foi muito bem aceita, porque, na época, se tinha, na verdade, a ideia de que os cromossomos eram estruturas fixas, os genes estavam em posições fixas nos cromossomos, a uma distância fixa de um gene de outro, que isso aqui poderia ser acessado, então, com mapeamentos. Então, essa era a ideia. E, quando a Bárbara trouxe essa ideia de que os cromossomos poderiam, então, ser estruturas dinâmicas, né? Com regiões capazes de mudar de lugar, essa ideia, ela não foi muito bem aceita. Então, acreditavam que, talvez, a Bárbara tivesse vendo artefatos por estar trabalhando com populações de milho muito intercruzadas e que isso não seria algo natural. Bom, foi somente muito tempo depois que os transposons, né, foram descobertos também em Escherichia coli, nos anos 70 e 80, em algumas espécies de drosófila e sacaronices, e a partir de 1990 até o presente, eles foram descobertos em praticamente, então, todos os organismos estudados, e hoje não há dúvida sobre a presença e importância dessas sequências nos genomas. Bem, e merecidamente, então, a Bárbara McClintock recebeu o prêmio Nobel em 1983 pelas suas pesquisas básicas com o milho e descoberta, então, dos elementos de transposição. Bom, os elementos de transposição, eles possuem uma diversidade enorme e, assim como para organismos vivos, nós temos uma necessidade de classificar essas sequências. E a primeira classificação que nós temos divide em duas grandes classes de acordo com o mecanismo de transposição. Então, os elementos de classe 1, que são chamados de retrotransposons, eles se transpõem por um intermediário de RNA que sofre transcrição reversa para sua inserção no genoma. Já os transposons de DNA, que são os de classe 2, eles se transpõem por um intermediário direto de DNA. Ele sofre um corte e é colado em outro local no genoma. Bom, existem ainda divisão em subclasses, em ordens. Cada ordem tem diferentes superfamílias e cada família, cada superfamília tem inúmeras famílias. E essas sequências coabitam os genomas. Bom, falando primeiramente, então, dos retrotransposons, aqui nós temos a estrutura das ordens, das diferentes ordens de retrotransposon. Aqui em retângulo, nós temos as regiões codificadoras de proteína. proteína, e aqui eu chamo a atenção que os elementos do tipo sine, eles não codificam nenhuma proteína, mas eles se mobilizam porque eles utilizam as enzimas dos elementos limes. E essas setas são estruturas terminais repetidas, que podem ser invertidas ou diretas, que são estruturas importantes, então, também para o mecanismo de mobilização. Eu gostaria de chamar a atenção para duas proteínas. Em vermelho, aqui, nós temos a transcriptase reversa, que é uma proteína codificada por todas as ordens, porque essa é a enzima que é responsável, então, pela transcrição reversa, pela fabricação da cópia de DNA a partir do RNA do retrotransposon. E outra proteína, que também é essencial, é a proteína que vai fazer a integração da cópia nova no genoma. E aí, essa proteína, ela pode ser integrase, no caso do LTR, pode ser uma tirosina recombinase, no caso dos GIRS, e endonuclease, no caso de Penélope e Lai. Bom, rapidamente, como que acontece essa mobilização? Aqui, nós temos, então, a ordem LTR, então, nós temos representado aqui o retrotransposon no cromossomo, acontece a transcrição desse retrotransposon, as proteínas são traduzidas, um processo que não está mostrado nessa figura, e uma das proteínas traduzidas pelo LTR, que é a proteína Gag, ela forma VLPs, que são partículas similares a vírus, né, que é a proteína capsídeo e núcleo capsídeo, e essa partícula é onde acontece, dentro dessa partícula, é onde acontece o processo de transcrição reversa. Então, nesse processo de transcrição reversa, feito pela transcriptase, depois que essa molécula de CDNA está pronta, a integrase também se liga nas extremidades desse CDNA, essa partícula viral-like, né, ela é desfeita, e a integrase, esse complexo, né, de integrase com CDNA, entra no núcleo e insere essa cópia em um novo local no genoma. Já os elementos das ordens Laine, Penelope e Saine, eles têm um mecanismo de transposição bem diferente, mas inicia, então, com a transcrição e tradução das proteínas, e, nesse caso, a endonuclease, ela faz um corte no DNA-alvo, o RNA do transposon vai anelar nesse sítio-alvo, e a transcriptase reversa vai fazer a transcrição reversa no momento aqui dessa integração, gerando, então, a nova cópia. Os elementos da ordem DIRS, na verdade, não se sabe muito bem como que acontece esse processo, mas ele deve ser muito parecido com, ou mais parecido com o dos LTRs, do que com essa outra ordem, mas ainda não se sabe muito sobre esse processo. Bom, e os transposons de DNA têm uma estrutura e mecanismo de transposição, então, completamente diferente dos retotransposons, e eu vou falar aqui dos transposons clássicos, tá, que são aqueles que produzem, né, tem uma região codificadora para uma transposase, né, essa transposase, ela vai ser, então, traduzida, essa transposase, ela tem a capacidade de reconhecer essa outra região do transposon, que são as regiões terminais invertidas. Então, a transposase vai reconhecer essas regiões, vai cortar e vai integrar, então, em um outro local no genoma. Bom, esse gap, ele precisa ser preenchido, né, e isso vai ser feito, ou, na verdade, com o reparo de junção de fitas, né, ou, essa sequência do transposon vai ser reparada utilizando a sequência que está no cromossomo homólogo. Bom, então, nós sabemos que essas sequências estão presentes em todos os genomas, elas têm capacidade de se mobilizar, mas qual que é a proporção dos genomas que essas sequências habitam? E varia muito, tá? Então, por exemplo, Saccharomyces cerevisis tem 33% de elementos de transposição, Drosophila melanogácer, que é um organismo modelo, tem 15%, mas outras espécies de Drosophila tem menos ou mais, então, varia muito entre as espécies. Xenops tropicalis, que é um outro organismo modelo, chega a ter, então, a 30%, e o genoma humano, vocês têm ideia de quanto do nosso genoma é elementos de transposição? 45%, então, é uma quantidade muito grande. O genoma do milho chega a ter 75% do seu genoma elementos de transposição, e existe uma planta, que é açaíris, que 98% do genoma é elementos de transposição. Bom, e aí a gente pode se questionar, então, quais são as consequências de você ter elementos de transposição no genoma, sequências que conseguem se mobilizar dentro de um genoma? Bem, os transposons, eles são geradores de variabilidade genética, eles são importantes geradores de variabilidade genética, isso por causa da sua dinâmica de mobilização, então, os elementos de transposição, eles podem se inserir dentro de regiões promotoras, dentro de regiões codificadoras, ou ainda em outras regiões regulatórias, e isso vai ter uma implicação direta na expressão dos genes. A expressão do gene, ela pode ser suprimida, ela pode ser aumentada, pode ser diminuída. Então, esse é um, é uma das implicações, né, da presença de elementos de transposição nos genomas. Outra coisa que nós também podemos perceber é que os transposons são geradores de rearranjos cromossônicos de diversos tipos, como inversão, deleção, e isso pela recombinação de cópias que estão espalhadas nos genomas. Bom, quando nós pensamos, então, por exemplo, em drosófila, nas populações de laboratório, nas linhagens de laboratório, é estimado que 80% das mutações geradas são causadas por elementos de transposição. Então, aqui nós temos, por exemplo, alguns mutantes, uma mosca com olho branco no lugar do olho vermelho, uma mosca com asa curvada, dois pares de asas, e aqui uma mosca completamente sem olhos. E aí nós podemos também nos questionar é que vantagens essas mutações podem ter, né, para as populações. E talvez a maior parte não traga nenhuma vantagem. Então, por exemplo, essa mosca sem olhos, ela só deve sobreviver porque ela está dentro de um tubo no laboratório onde ela consegue encontrar seus parceiros e passar os seus genes adiante. Então, as mutações que forem deletérias, elas vão ser eliminadas, mas terão mutações que são neutras ou vantajosas que vão ser mantidas, então, nas populações. Em plantas é muito interessante porque existem muitos exemplos de inserções de elementos de transposição que geram diferenças fenotípicas, tá? Levando a diferentes variedades, como aqui no caso de uva e aqui no caso de laranja. E a famosa ervilha rugosa de Mendel também é um fenótipo que é gerado a partir da inserção de um transposão nesse gene SBEI. E eu trago também esse outro exemplo porque eu acho que é um exemplo muito bonito porque eu imagino que todos vocês devam lembrar sobre o melanismo industrial, né? Que populações, então, de mariposas na região industrializada da Inglaterra surgiram, então, mariposas escuras. Essas mariposas escuras, em pouco tempo, dominaram, então, as populações, né? Aumentou muito a frequência dessas mariposas porque elas se tornaram camufladas, então, nos troncos de árvores cheios de fuligem. Bom, recentemente foi descoberto que a mutação que levou ao melanismo é, na verdade, uma inserção de um elemento de transposição que não tem, então, na mariposa clara. Então, esse é um exemplo muito bonito mostrando o impacto dos elementos de transposição na adaptação das populações. Bem, os transposons, eles também são importantes fontes de variabilidade evolutiva. Como assim? Eles são frequentemente cooptados pelo hospedeiro para desempenhar uma função nesse hospedeiro. Esse processo nós chamamos de domesticação dos elementos de transposição ou exaptação. Então, nesse processo, o que acontece? Ou o elemento completo, ou uma região regulatória, ou um gene, né, que ele codifica, vai ser utilizado pelo organismo para desempenhar uma função e as demais partes vão ser deletadas. Existem inúmeros exemplos de domesticação de elementos de transposição. A maior parte não se sabe a função que essas sequências exercem nos organismos, mas tem alguns exemplos clássicos e esse é o que eu vou falar para vocês. É a domesticação de elementos de transposição para reconstituição de telômeros em drosófila. Então, drosófila não tem a enzima telomerase, que é responsável pela reconstituição dos telômeros. O que acontece, então, em drosófila é que nós temos elementos de transposição que se transpõem no final dos cromossomos, não deixando, então, esses cromossomos encurtarem. E um caso que foi reportado mais recentemente é a domesticação de um gene de elementos de transposição, né, na verdade, é um gene Gag, né, de retotransposão LTR, para mediar comunicação intercelular no sistema nervoso. Então, vocês lembram o que eu comentei que essa proteína Gag, ela é responsável pela formação, então, de uma VLP, né, de uma partícula similar a vírus, né, e esse gene ARC é um gene Gag, tá, não existe nenhum, nenhum sinal mais da existência das demais partes do elemento de transposição, e esse gene, ele é expresso em neurônios, os monômeros desse gene ARC, então, formam capsídeos, né, formam essas VLPs, dentro dessas VLPs são englobados tanto RNAs mensageiros da própria, do próprio gene ARC, quanto outros RNAs mensageiros dessa célula, e essas VLPs, elas saem dessa célula em vesículas e são entregues para as células vizinhas, onde essa VLP é desfeita e esses RNAs, eles podem ser traduzidos, então, é um mecanismo de comunicação entre células. Bom, quando nós avaliamos a composição de elementos de transposição de um genoma, nós temos elementos ativos e elementos degenerados, porque, ao longo da evolução, os elementos, eles vão sofrendo mutações de diversos tipos, mutações de ponto, deleção, inserção, recombinação, que acabam deletando partes grandes dos elementos, então, nós vemos uma diversidade, né, de cópias inativas e ativas. E essa composição, então, essa, essa proporção de ativos e inativos vai depender, então, desse balanço da amplificação, gerando cópias novas, né, e dessa degeneração que acontece naturalmente, então, dependendo do genoma, existem poucas cópias que são realmente ativas, a maior parte dos transposons pode ser cópias degeneradas que não tem mais a capacidade de sair do lugar. Então, no genoma humano, por exemplo, as duas famílias mais abundantes, que são L1, que perfazem 17, perfazem 17%, e a LUC perfazem 11%, nós temos apenas muito poucas cópias ativas em relação ao número total de cópias que tem no genoma. Bom, mesmo assim, nós podemos nos perguntar, será que essas cópias ativas não poderiam causar instabilidade genômica e algum problema para esses genomas? E sim, elas poderiam realmente causar algum problema. Então, como que os organismos conseguem suportar a presença de elementos ativos? Bem, a resposta é porque os organismos desenvolveram mecanismos de silenciamento dessas sequências. Então, nós temos metilação de DNA, metilação de estonas e mecanismos de silenciamento mediados por pequenos RNAs que fazem, então, com que esses elementos não sejam expressos e, assim, não sejam mobilizados. Ao contrário, então, situações de estresse podem fazer, então, a ativação desses elementos de transposição e podem contribuir para a adaptação das populações. É um processo importante. Bem, mesmo com uma regulação fina desses processos, pode acontecer escapes e falhas nessa regulação e os transposons podem, assim, então, gerar mutações. E quando nós pensamos no genoma humano, isso pode levar, inclusive, a algumas doenças. Bem, então, hoje, não há dúvidas mais de que, realmente, os transposons contribuem, de alguma forma, para a evolução e funcionamento dos genomas e a adaptação das populações e isso justifica, então, o estudo dessas sequências nos mais diversos organismos, incluindo os cinetoplastídeos ou kinetoplastídeos, né? E quem são, então, esses organismos? Bom, são protistas flagelados, tá? Que possuem uma única mitocôndria e nessa mitocôndria, então, está situado o cinetoplasto, né? Então, é daí que vem o nome, então, cinetoplastídeos, né? O cinetoplasto é uma rede de DNA mitocondrial bastante densa e isso caracteriza, então, esses organismos, né? Que são da classe kinetoplastia, filo euglenozoa, do grupo de escoba dos eucariotos. Bom, eles podem ser organismos de vida livre ou parasitas e aqui nós temos um cladograma mostrando as relações filogenéticas dos grupos e, com certeza, vocês conhecem os tripanossomatídeos, né? Que são causadores de doenças importantes, além de, né? Tem organismos que não são patogênicos, mas os patogênicos, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, que é o tripanossoma cruzi, causador da doença de chagas, tripanossoma brúce, causador da doença do sono e leishmania, espécies, né? De leishmania que causam leishmaniose. Bem, então, além desse interesse médico, né? De se estudar esses cinetoplastídeos e de interesse econômico, né? Associado ao interesse médico, eles também são organismos muito peculiares, eles têm diferenças em relação aos outros eucariotos que tornam esses organismos muito interessantes, como a organização gênica em unidades policistrônicas e a regulação da expressão gênica principalmente em nível pós-transcricional. Bom, hoje existem mais de 80 genomas sequenciados e disponíveis no NCBI desses organismos, dos quinetoplastídeos. Então, essa era de sequenciamento de nova geração permitiu, então, que nós tenhamos hoje esse número enorme de genomas. a maior parte são de tripanossomatídeos, tanto de espécies patogênicas e não patogênicas, e nós temos ainda o genoma de bodossaltans, que é uma espécie de vida livre, e é muito interessante, então, comparar bodossaltans com essas espécies parasitas, e temos também essa espécie de perquincela, que é uma espécie endossimbionte de ameba, então, são organismos bastante distintos, que são, que podem ser feitas comparações, então, isso é uma oportunidade sem precedentes para estudar diversas características, incluindo os elementos de transposição nessas espécies. e aí eu gostaria de mencionar também, para quem tem interesse por bioinformática, que essa é uma área muito interessante, porque nós conseguimos fazer trabalhos apenas com dados que já estão publicados, e isso permite que a gente consiga fazer pesquisa de qualidade com pouco dinheiro. Bom, e o que que nós sabemos sobre os elementos de transposição, então, nesses quinetoplastídeos? eu costumo dividir os elementos dos quinetoplastídeos em três grandes grupos, a diversidade dos elementos de transposição é muito baixa nesses organismos, então, nós temos o grupo CRE-like e ING-like, que são da ordem line, e o elemento, elementos Viper-like da ordem de years, aqui dentro de cada um deles tem algumas famílias. Bom, eles perfazem apenas 1,6% a 12,6% dos genomas, nenhum transposom de DNA foi descrito até o momento, isso é uma coisa muito interessante, eu vou mostrar que isso vai mudar, bodossaltons e perquincela, que são aquelas duas espécies que não são tripanossomatídeos, possuem os mesmos transposomos que os tripanossomatídeos, isso pelos dados publicados no artigo do Genoma, esses elementos aqui, que são os ING-like, eles são os mais estudados e eles são muito interessantes porque tem um caso relatado, então, de domesticação mais precisamente dessa região do elemento em leishmania que é responsável pela regulação da expressão gênica de vários genes e isso é muito interessante e os elementos viper-like e cre-like eles são bem pouco estudados e acreditava-se também até pouco tempo que eles fossem degenerados em tripanossoma cruzi. de forma geral os transposons são muito pouco explorados nos tripanossomatídeos e sinetoplastídeos e a nossa ideia é mudar um pouco esse cenário. Bem, nós começamos estudando na verdade os elementos viper-like mas eu vou começar falando um pouco fora de ordem porque eu quero falar primeiro sobre esse trabalho que ainda está em preparação a gente está finalizando o artigo que é o primeiro relato de transposons de DNA em kinetoplastídeos que faz parte então do doutorado da Ana então nesse trabalho nós estávamos interessados em entender qual que é a distribuição dos elementos da superfamília Merlin que é um transposon de DNA nos principais grupos de eucariotos então aqui nós temos um cladograma mostrando esses principais grupos de eucariotos que atualmente são divididos em dois grandes grupos que é a amorfia de aforetics e tem mais três outros grupos saindo da base em verde nós temos aquelas espécies onde nós encontramos com ferramentas de bioinformática nós procuramos então esses elementos então são os grupos que nós encontramos e nós encontramos aqui nesse grupo que é o discoba nós encontramos nas duas espécies bodossaltans e perquincel bem nós tivemos o cuidado de descartar a possibilidade de contaminação de sequências porque nós sabemos que esses genomas muitas vezes possuem sequências de bactérias e podem ter sequências de outros organismos e isso poderia ser um artefato a presença desses elementos nesses genomas então aqui nós temos a representação cromossômica de onde esses são duas cópias do Merlin em duas regiões cromossômicas no genoma de perquincela e nós desenhamos então primers que anelassem para PCR que vocês ouviram na primeira palestra primers para amplificação dessa região que fica entre um transposom e um gene do hospedeiro de perquincela que sabidamente é um gene de kinetoplastídeos então nós contactamos o doutor Julio Lucas da república tcheca que ele tem DNA de perquincela e eles fizeram para nós essas PCRs os fragmentos foram de tamanho de acordo com o esperado então nós confirmamos que essas sequências realmente estão nos genomas nós fomos então tentar entender como que são essas cópias nos genomas e nós encontramos muito poucas cópias e cópias muito divergentes do que seria esperado para um elemento potencialmente funcional nós não encontramos aquela região terminal invertida repetida do final do elemento de transposição e também nós não encontramos duplicação do sítio alvo que eu não comentei mas quando o transposão se insere no genoma ele forma uma pequena duplicação então quando nós avaliamos cópias potencialmente ativas em geral a gente consegue identificar essa região de TSD nós não encontramos nem TIRS e nem TSD sugerindo então que essas cópias são muito antigas nos genomas e talvez que esse elemento Merlin ele esteja inativo nessas espécies bem mas indo ao contrário dessa ideia nós encontramos pelo menos uma cópia em cada um dos genomas em que a região codificadora da transposase ela está intacta produzindo uma proteína que tem o domínio esperado o domínio proteico esperado e também tem um motivo DDE que é um motivo importante para a função catalítica da transposase então aparentemente o gene pode produzir uma transposase ativa quando nós avaliamos então isso num contexto filogenético nós podemos sugerir que o elemento Merlin já estava presente lá no ancestral dos quinetoplastídeos isso há mais de um bilhão de anos atrás foi transmitido então verticalmente e está presente em proclinatoplastina pelo menos aqui em perquincela em neobodonida e parabodonida nós não sabemos porque não temos genomas para avaliar e esse elemento ele deve devia estar presente então no ancestral de tripanossomatídeos e eubodonídeos há mais de 400 milhões de anos atrás foi passado para eubodonídeos e foi completamente perdido em tripanossomatídeos então aqui nós avaliamos mais de 80 genomas e nós fizemos uma busca minuciosa para tentar entender se realmente não existia nenhum resquício da presença desses elementos e nós não conseguimos achar nem resquícios então talvez essa deleção degeneração dessa família já tenha acontecido no ancestral dos tripanossomatídeos bem aí nós podemos levantar outras perguntas interessantes será que além de Merlin tem outros transposons de DNA também e a resposta é parece que sim então nós estamos estamos avaliando também outros transposons de DNA e aparentemente tanto Perkinsela quanto Bodo também tem elementos da superfamília TC1 mariner mas isso vai ficar para um outro trabalho e aí vem o questionamento de por que que a transposase ela permanece potencialmente ativa se nós não temos o elemento completo o elemento com as regiões terminais invertidas porque não seria esperado você conservar ao longo de milhares de anos uma sequência da transposase se ela não está se transpondo bem e principalmente em Perkinsela porque Perkinsela possui um genoma extremamente reduzido porque ela é um endocimbionte ela perdeu muitos genes em relação aos outros kinetoplastides então é muito interessante que Perkinsela continue mantendo essa sequência de transposase de Merlin talvez cópias completas não tenham sido montadas então esse problema que pode acontecer quando nós temos então um sequenciamento de nova geração com leituras curtas isso prejudica a montagem de sequências repetitivas e pode ser que na verdade esses genomas eles possuem um elemento potencialmente ativo completo com as TIRs mas eles não tenham sido montados então isso também a gente não consegue responder hoje então nós não sabemos na verdade se eles são apenas fósseis moleculares que estão ainda presentes nos genomas ou se eles têm alguma função ou se ainda na verdade são ativos bom um outro trabalho que eu quero falar para vocês é o estudo então do elemento viper que foi o mestrado da Yasmin e então esses elementos viper-like que nós nomeamos viper-like na verdade são duas famílias é o viper que foi descrito inicialmente nessas espécies e tati que foi descrito em leishmania brasiliense apesar deles terem essa estrutura muito parecida a sequência de nucleotídeos e aminoácidos é bastante divergente então por isso que eles são duas famílias distintas bom a primeira contribuição do nosso trabalho foi na determinação das regiões terminais porque elementos do tipo de 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 elementos do tipo de de que são elementos que codificam essa tirosina recombinase no lugar da integrase que os LTR transposons codificam eles têm repetições de dois tipos que podem ser essas diretas divididas e essas repetições invertidas com uma região central que é complementar as regiões das extremidades e isso não se sabia na verdade como que era para vai per e tati e nós conseguimos o nosso trabalho determinar que as repetições eram dessa forma repetições diretas divididas então nesse trabalho nós com ferramentas de bioinformática procuramos por esses dois elementos em mais de 40 genomas de tripanos somatídeos e bodossaltans porque em células nós não tínhamos avaliado nesse trabalho e nós avaliamos então essa distribuição dos elementos numa perspectiva filogenética então aqui mostra o cladograma com as principais relações então de todas as espécies que nós usamos nesse trabalho em verde escuro nós temos cópias que são espécies na verdade que tem cópias potencialmente funcionais em verde claro são aquelas espécies onde o elemento possivelmente já está degenerado não tem nenhuma cópia que possui todos os genes codificadores com x significa que a espécie perdeu completamente o elemento não tem nem resquícios nem restos do elemento e com ponto de interrogação são aquelas espécies que por conta de algum problema na montagem alguma questão da montagem do genoma nós não conseguimos ter certeza se são potencialmente ativos codificadores ou degenerados bom mas nós conseguimos observar uma distribuição descontínua desses elementos ao longo da filogenia e nós observamos a presença dos dois elementos lá em bodossaltans tá isso é uma questão muito interessante e nós também não evidenciamos nenhum não tivemos nenhuma evidência de transferência horizontal que transferência horizontal de elementos de transposição é um processo bastante comum e importante na evolução dos elementos de transposição e nós não tivemos nenhuma evidência de transferência horizontal então essas observações nos fazem entender que os elementos Viper e Tati eles já estavam presentes lá no ancestral de todas essas espécies há mais de 400 milhões de anos e foi transmitido verticalmente então para essas espécies foi perdido em vários grupos teve vários eventos de perdas mas em várias espécies nós encontramos então elementos potencialmente ativos então esses elementos ou eles são sobreviventes ou eles sobreviveram ao longo de 400 milhões de anos como sequências ativas ou eles foram ressuscitados eles foram reativados e hoje tornaram-se novamente transposons ativos bom eu gostaria de chamar atenção que nós encontramos então o Viper potencialmente ativo entre panossoma cruz e na linhagem DN28C e isso foi muito importante porque foi o primeiro relato acreditava-se então que essas sequências fossem degeneradas e nós conseguimos encontrar então o elemento com as regiões codificadoras e com as regiões terminais repetidas e além disso a gente a gente encontrou que essas regiões elas têm 100% de identidade e essas regiões elas são importantes para o processo de transcrição reversa então acredita-se que essas regiões devam ser 100% idênticas no momento da transcrição reversa e aí a partir do momento que essas sequências se inserem no genoma vão sofrendo mutações e automaticamente essas mutações vão ser distribuídas ao longo de todo o elemento e nós vamos ter diferenças ao longo dos milhares de anos de uma cópia de transposon inserida no genoma essas sequências vão começar a divergir então ter essas repetições com 100% de identidade significa que essas cópias são muito novas tiveram uma inserção muito recente no genoma bem o que que o que que levou a nós conseguirmos então identificar esse elemento completo e outros autores não terem conseguido uma das questões é a metodologia do sequenciamento que foi utilizada no genoma que nós avaliamos que é uma metodologia de leituras longas que facilita então a montagem de sequências repetitivas e quando nós avaliamos essa mesma linhagem numa montagem de genoma anterior que foi feito com reads as leituras curtas nós não conseguimos encontrar esse elemento completo então essa é uma das diferenças mas talvez o mais importante é porque nós fizemos uma análise minuciosa das cópias então de todas as espécies de todas as cópias nós fizemos uma análise praticamente manual tentando entender todas as regiões dos elementos dessas dessas cópias e a maior parte dos trabalhos utiliza então programas de identificação automática de elementos de transposição nós também utilizamos esses programas e nós verificamos que esses programas não conseguiam achar então essa cópia completa do elemento viper então isso foi muito importante porque o triponossoma cruz ele é uma espécie que é o causador da doença de Chagas é uma espécie com uma ampla variedade genética e os transposons então eles podem estar contribuindo para essa variabilidade intraespecífica e aí então eles podem ter uma contribuição em características fenotípicas até como por exemplo a patogenicidade bem ainda nesse trabalho nós tentamos entender a relação desses dois elementos né vai peritati com outros transposons dessa ordem de que são aqueles que produzem a tirosina recombinase é existem duas classificações desses elementos de de 2007 e de 2015 elas diferem mas nós pegamos todos esses elementos e de outros retotransposons e tentamos analisar então também numa perspectiva filogenética com a árvore da RT que é a transcriptase reversa da RNA-ZH e da própria tirosina recombinase eu não vou entrar em detalhes sobre essas essas árvores mas o que eu gostaria de chamar a atenção então aqui está a árvore da transcriptase reversa e aqui da tirosina recombinase e nós encontramos muito pouca resolução entre os clavos entre os grandes grupos então nós temos aqui em diferentes cores os grandes grupos de retotransposons então aqui nós temos Viperlike e nós queríamos tentar entender mais próximo de quem esses elementos eram para tentar entender a origem nós não conseguimos uma resolução isso já era esperado porque essa separação dos diferentes grupos de retotransposons aconteceu há tanto tempo atrás que não existe mais sinal filogenético suficiente para nós conseguirmos recuperar essas relações então aqui também para tirosina recombinase nós temos aqui Viperlike agrupou na verdade em dois clados mas eles agruparam com esses outros transposons aqui que são transposons que no lugar de ter uma transposase eles têm uma tirosina recombinase são transposons de DNA e nós também encontramos um grupo não caracterizado de tirosina recombinase de bactérias que agruparam então com nígaro-like e pet-like que são elementos de IRs e isso aqui é bem interessante porque isso não está caracterizado mas aparentemente eles têm uma origem comum dessa proteína e aqui está a árvore então da RNA-ZH que também mostra pouca resolução entre os clados mas nós encontramos algumas topologias algumas diferenças topológicas que nos levam a entender que deve ter tido rearranjos de domínios então antigos e por exemplo aqui hepatinavírus e vai perlai que hepatinavírus inclui vírus de hepatite B a RNA-ZH de hepatinavírus e de viper like são proximamente relacionadas e isso indica que talvez elas tenham então uma origem em comum e nós não conseguimos entender se todos os elementos de IRs que são esses que codificam a tirosina recombinase se eles têm uma origem independente e depois divergiram ou se na verdade foram realmente origens independentes ao longo da evolução porque nós não conseguimos então essa resolução melhor nas árvores e isso essa falta de resolução ela tanto na verdade ela pode ser porque essa falta de agrupamento na verdade desses elementos pode ser porque eles tiveram uma evolução independente ou porque eles tiveram uma evolução em comum mas foi há tanto tempo que nós perdemos então o sinal filogenético e nós propusemos então o nosso trabalho com base nos nossos dados e nos dados anteriores separar os elementos de então em quatro grandes superfamílias que seria de 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 e viper like bom eu gostaria de falar mais um mais um trabalho que é um caso de domesticação né que vocês lembram que eu comentei que é quando o organismo coopta um elemento de transposição para desempenhar uma função no organismo né que é então essa domesticação que nós encontramos do elemento viper então o que que nós nós encontramos o que que nós achamos um gene de aproximadamente 3kb tá nessas espécies leishmania brasiliensis panamensis leptomonas e critídia e esses genes eles estão presentes nessas espécies em posição sintênica ou seja tem os mesmos genes up e downstream aqui e esse gene o produto desse gene né a proteína codificada ela tem uma similaridade com essa última proteína do viper que é a transcriptase reversa rnazh então essa similaridade mostra que esse gene ele derivou desse retotransposon não tem nenhuma outra região aqui de similaridade com o resto do elemento viper mas nós não sabemos qual que é a origem dessa região 1 e 2 então talvez seja ainda tenha sido originada do elemento viper e tenha sofrido tantas mutações que nós não conseguimos mais estabelecer essa relação mas quando nós avaliamos então num contexto filogenético nós conseguimos entender que essa domesticação a formação desse gene aconteceu há mais de 50 milhões de anos atrás nesse ancestral aqui em vermelho são espécies que não tem esse gene então esse gene foi perdido nessas espécies e as espécies em verde são aquelas que mantiveram esse gene bem aí vocês podem se perguntar como que nós sabemos que esse gene é um gene realmente derivado de um elemento de transposição que ele tem alguma função no hospedeiro ou se ele é apenas uma cópia degenerada porque ele poderia ser simplesmente uma cópia degenerada do retotransposon viper como que nós temos certeza de que isso aqui é um gene derivado de elementos de transposição porque ele é um gene muito grande ele tem aproximadamente 3 mil pares de base e ele é conservado há pelo menos 50 milhões de anos então é muito difícil você ter o que nós chamamos de fases abertas de leitura que são as ORFs Open Reading Frames é muito difícil você ter uma fase aberta de leitura muito longa se ela não produz uma proteína porque ao longo da evolução as mutações elas acontecem aleatoriamente no genoma e se acontecer se um tamanho tão grande seria esperado que acontecessem várias mutações aqui do tipo stop codon que inviabilizariam então essa cópia de retrotransposon e aí caracterizaria sim um retrotransposon degenerado mas como esse gene ele é mantido como uma fase aberta de leitura por mais de 50 milhões de anos possivelmente então está tendo seleção para eliminar os stop codons que possam surgir que tenham surgido na verdade ao longo da evolução e qual que é a função desse gene nós não sabemos tá então a maior parte como eu já comentei a maior parte dos genes derivados de elementos de transposição nós não sabemos qual que é a função mas nós sabemos então que o elemento viper ele pode ser uma fonte de novidade evolutiva então nesses organismos porque na verdade esse gene sofreu mutações e foi matéria-prima então né esse transposão foi matéria-prima para a fabricação de um novo gene nesses organismos bem eu gostaria de deixar com vocês então as principais mensagens né dessa dessa minha palestra que os transposomos eles são de muitos diferentes tipos e eles coabitam os genomas eles não se movem sempre porque eles têm a maior parte né dos transposomos dos genomas é degenerada e aquelas cópias ativas elas vão ser silenciadas mas mesmo assim né eles são importantes fontes de mutação gerando variabilidade genética nos organismos algumas mutações podem ser adaptativas muitos genes e regiões regulatórias são derivados de elementos de transposição e né o caso casos então de domesticação que eu falei e o estudo dos elementos de transposição então nos mais diversos organismos em diferentes frentes e abordagens é muito importante então para o entendimento da evolução e do funcionamento dos genomas e dos organismos ao contrário do que se pensava então os retotransposons Viper e também retotransposon CRE-like que eu não comentei aqui mas nós também encontramos esse elemento potencialmente ativo entre panossoma cruz então esses retotransposons podem estar ajudando na geração de variabilidade intraspecífica os transposons de DNA então possivelmente estavam presentes lá no ancestral dos kinetoplastídeos e foram perdidos na linhagem dos tripanossomatídeos que são os organismos que nós estudamos mais e apesar da baixa quantidade e diversidade dos elementos de transposição nos kinetoplastídeos eles não são apenas fósseis moleculares né que sobraram ali na evolução desses genomas eles podem ser ativos né e eles podem ser então importantes fontes de novidades evolutivas mesmo sendo fósseis moleculares eles podem ser importantes fontes de novidades evolutivas como é o caso por exemplo do elemento do gene derivado de Viper né do Viper domesticado e geradores então de variabilidade genética e então eu gostaria de agradecer ao principalmente ao doutor Marco Krieger que é o meu supervisor e é quem tem permitido que eu desenvolva essa linha de pesquisa na Fiocruz que é uma linha de pesquisa nova né que eu comecei a trabalhar as alunas Yasmin e Ana que eu comentei dos trabalhos dessas delas né nessa apresentação a Danila a Lisandra e a Cíndia que ajudaram muito no trabalho então do Viper ao doutor Rúlius e a Eva que estão nos ajudando na questão então de Merlin Perquincella e também não posso deixar de agradecer ao doutor Daniel Bruschi as alunas Joana e Camila né da colaboração então com a UFR na linha de transposons de anfíbios que apesar de eu não ter comentado esses trabalhos aqui né fazem parte então dessa grande rede de colaboração de estudos de elementos de transposição em eucariotos muito obrigada Olá voltamos aqui Adriana muito obrigada agradecemos muito a doutora Adriana Ludwig pela palestra eu não sei se sou eu mas na maioria dos eventos científicos que eu frequento eu não costumo ver muitas palestras sobre elementos transponíveis eu não sei se é porque tem poucos pesquisadores que trabalham com esses elementos curiosos e parecem complexos de trabalhar mas eu acho esse assunto muito interessante acho muito lindo essas sequências né que vão interferindo nas outras sequências que tem e criando variabilidade genética então na verdade até pouco tempo atrás tinham poucos grupos no Brasil que estudavam elementos de transposição e principalmente em Grosófila onde eu comecei a trabalhar mas hoje na verdade tem muitos grupos que estudam elementos de transposição nos mais variados organismos e isso é muito legal pois é muito legal mas acho que eles não são muito convidados para falar ou pelo menos não nos eventos que eu vou porque eu não vejo muito eles ficam escondidos igual os transposons acho bom nós temos algumas perguntas aqui a Tayane pergunta obrigado pela excelente palestra os transposons poderiam ser usados para ajudar nos estudos de origem filogenética dos organismos você acredita que poderia ter essa aplicação bem não sei se eu entendi a pergunta mas se a questão das relações filogenéticas eu imagino bem eles poderiam ser usados mas com uma tem que tomar um cuidado muito grande porque os elementos de transposição eles têm uma evolução independente da evolução dos organismos hospedeiros então acontece muita transferência horizontal que eu comentei de elementos de transposição entre diferentes espécies e se nós analisarmos se nós usarmos elementos de transposição para estabelecer filogenias de espécies nós podemos estabelecer relações erradas de acordo com a transferência horizontal que aconteceu entre esses organismos mas existem alguns trabalhos que mostram que elementos de transposição que são fixados e que tenham não tenham esse comportamento de transferência horizontal eles poderiam ser usados em alguns trabalhos em algum grau então para fazer estabelecer então relações filogenéticas mas tem que ter esse cuidado é que eu vi num dos seus trabalhos talvez seja por isso a pergunta que você viu que não houve transmissão horizontal pois é nesse caso poderia até ter uma análise específica e também tem que tomar o cuidado porque muitas vezes por exemplo quando nós analisamos a árvore na verdade quando nós analisamos a distribuição muitos elementos são perdidos então e são múltiplas cópias então você acaba tendo muito problema de polimorfismo ancestral e aí como você resolve isso numa filogenia para estabelecer relações entre espécies é uma coisa bastante complicada uma próxima pergunta a Natália pergunta parabéns pela palestra os transposons seriam os principais responsáveis então pela transmissão horizontal de genes então é uma pergunta bem interessante na verdade quando nós pensamos em procariotos né que tem muita transferência horizontal e de uma forma mais facilitada né de transferência entre entre bactérias mesmo assim os transposons eles podem contribuir com a transferência horizontal porque em geral em bactérias você tem o que nós chamamos de transposon composto então você tem dois duas cópias do transposon e uma região central essa região central ela pode ser transposta se a enzima transposagem reconhecer a ITR de uma cópia e a ITR da outra da outra cópia né isso pode ser transmitido e isso facilita muito a transferência horizontal de genes entre plasmídeos né e aí entre entre bactérias e essa foi uma das explicações para a transferência horizontal e a dispersão do gene de resistência colistina e é um trabalho bem interessante mostrando o papel dos transposons nessa dispersão mas mesmo quando nós pensamos então em eucariotos os transposons eles poderiam também ajudar nesse papel de transferência horizontal principalmente quando nós pensarmos que eu não comentei mas os transposons tem alguns transposons de drosófila LTR transposons que eles funcionam praticamente como um retrovírus então retrovírus na verdade de vertebrados eles a a hipótese mais aceita é de que eles têm então se originado a partir de LTR transposon que adquiriu um gene envelope e aí adquiriu infecciosidade em drosófila tem alguns elementos que tem um gene envelope de uma origem a partir de baculovírus e tem alguns outros exemplos também e eles formam uma partícula viral e essa partícula então você poderia além de englobar o próprio RNA do retrotransposon você poderia englobar outras sequências de DNA e aí também poder dispersar genes de forma mais mais fácil mas assim eles facilitam mas tem outras hipóteses por exemplo outros vírus vírus em geral que podem carregar DNA e organismos endossimbiontes enfim tem outras hipóteses para transferência horizontal sim muito obrigada a Catiane pergunta também parabeniza pela palestra a correlação de transposons em parasitas e no respectivo hospedeiro então isso é uma questão bem interessante tem muitos trabalhos mostrando transferência horizontal né de dos transposons entre parasita e hospedeiro e essa é uma questão muito interessante e tem muitos trabalhos né mostrando que tem esse tipo de transferência horizontal nos tripanosomatídeos quando eu comecei a trabalhar eu imaginava que nós encontraríamos tá então eu peguei todo o banco de dados de elementos de transposição do HappyBase que é um banco de depósito de sequências e eu joguei essas sequências contra os genomas né alguns principais genomas que tinham na época tentando ver se eu encontrava algum transposom que fosse mais similar do que esperaria né e aí poderia ser uma transferência horizontal e eu não encontrei a única coisa que eu encontrei foram sequências digamos 100% idênticas 99% idênticas que na verdade eram contaminação de sequências e não eventos de transferência horizontal mas acontece muito transferência porque pra você ter transferência horizontal você precisa que essas espécies tenham alguma sobreposição de nicho então você ter parasita hospedeiro é a situação ideal pra você ter transferência horizontal sim pois é eu fico imaginando se talvez não seja também pelo tempo porque você mostrou no seu estudo que são 400 milhões de anos nós sabemos que as doenças humanas algumas acometem a humanidade pelo menos por indícios alguns milhares de anos o que em tempos de evolutivos é um tempo muito curto talvez não tivesse nós não tivéssemos tempo ainda suficiente pra conseguir medir isso de repente uma outra pergunta do Wagner existe alguma predominância de transposons em alguma família ou gênero dentro dos cinetoplastídeos é então o principal é retotransposons né que na verdade não tinha até antes desse nosso trabalho nós não tínhamos nenhum relato de transposon de DNA não tem nenhum LTR retotransposon então são só esses elementos line que são esses dois tipos e os elementos DIRS né que são os elementos Viper e TAT mas em relação a quantidade né a número de cópias o que mais tem são os elementos Zing like que são elementos line né que tem uma maior proporção dentro dos genomes ok então a gente comentou da de doenças né mas assim também teria associação talvez deles com plantas né porque alguns desses porque os cinetoplastídeos parasitas eles são transmitidos por vetor né nós sabemos que várias espécies de inseto que se alimentam na verdade das plantas né talvez também poderia ter uma correlação assim você sabe se tem alguma correlação também desses cinetoplastídeos em vegetais alguma coisa assim é não sei se eu entendi a pergunta né nós temos fitomonas que é que são parasitas de plantas na verdade né são cinetoplastídeos isso é então na verdade assim fitomonas fitomonas a gente não encontrou os transposons ele tem um genoma muito reduzido né mas assim as condições para ter transferência horizontal deveria existir em todas essas espécies né e é na verdade uma questão muito interessante que a gente não encontra nenhuma transferência horizontal e talvez por isso que os transposons de DNA foram completamente deletados em tripanossomatídeos essa é uma questão interessante porque a transferência horizontal acredita-se que é um processo fundamental para a manutenção dos elementos de transposição nas populações então talvez essa ausência de transferência horizontal nos tripanossomatídeos tenha feito com que esses elementos não se mantivessem então nessas populações mas em plantas e existem casos também de transferência horizontal de plantas com animais outros animais e mais especificamente com quinetoplastídeos a gente não tem essa relação entendi bom então para encerrar uma outra curiosidade um pouco do que você explicou e um pouco daquilo que a gente vê por exemplo na graduação sobre evolução você comentou de alguns exemplos inclusive de organismo de espécie em que 80% do genoma seriam de elementos transponíveis e quando a gente sobre evolução nós vemos os fenômenos de mutação por características físicas químicas biológicas a própria polimerase faz erros ao longo da duplicação do DNA também temos processos de mutação etc recombinação naturais então além de todos esses processos que nós sabemos que causam variabilidade genética se você que trabalha com transposons pudesse colocar numa balança qual seria o maior responsável pela variabilidade genética então dos organismos vivos seria então essa variabilidade que nós estudamos como mutações recombinações no do DNA ou seriam por efeito desses elementos transponíveis é uma pergunta que na verdade nunca eu nunca pensei nunca pensei exatamente nisso mas eu acho que varia muito e porque assim quando você tem uma linhagem de transposons uma linhagem de algum organismo que nós tenha um transposon ativo e esse transposon está fora de controle como no caso de drosófila que nós víamos muito em laboratório você tem ao longo de poucas gerações uma quantidade enorme de mutantes por quê? porque você tem um transposon que está ativo e ele não está sendo silenciado por algum motivo então em algum período de tempo até que esse mecanismo volte a ser ativado de alguma forma você pode ter essa geração de variabilidade muito grande e acredita-se então que os transposons tem um papel muito importante justamente em situações de estresse onde você tem situações de estresse esse estresse pode levar a ativação de elementos de transposição você vai gerar uma variabilidade genética muito rápida e isso permite que essa população responda rapidamente também a essa variação ambiental digamos assim isso acontece principalmente tem exemplos de estudos principalmente em plantas onde você tem muita variabilidade mas então eu acho que depende muito do organismo e se essa população está num ambiente estável ou se ela está num ambiente estressante e depende então desses mecanismos que vão regular essas sequências mas com certeza eles são importantes geradores de variabilidade genética e isso não há dúvidas estão lindos e a questão também é mutações de ponto você pode demorar muito mais para você conseguir ter uma diversidade maior de mutações e os transposons causam rearranjos pela recombinação de cópias isso é muito comum e foi muito comum ao longo da evolução você tem vários casos onde você consegue fazer o mapeamento das cópias e ver que determinada inversão que aconteceu entre o cromossomo humano do chimpanzé por exemplo foi causado por um elemento de transposição olha que bacana e isso pode levar então por exemplo a uma diferença de regulação de genes que estão nessa região então assim realmente o repertório de efeitos é muito grande mas vai depender também do silenciamento dessas sequências sim nossa muito lindo muito interessante muito curioso e deixa a gente voar a imaginação né não é um mundo é um de onde eles surgiram até onde eles foram uma né do genuas para a distância então existem existem vários relatos assim então até por exemplo de mecanismos de RNAi por exemplo que devem ter surgido na verdade que hoje é usado então são usados pelos organismos para fazer um controle geral de expressão gênica na verdade tem surgido para você controlar transposons e aí depois foi utilizado então para isso a própria Cas9 é um exemplo de domesticação eu não falei mas a Cas9 é um exemplo de domesticação de transposase que foi usado então agora ela serve então para esse mecanismo de defesa pois é que lindo parabéns pelo seu trabalho seu trabalho é lindo continue nessa área que a gente tem a oportunidade de trazer você novamente para falar sobre os transposons novamente muito obrigada agradecemos eu que agradeço o convite agradecemos então a doutora Adriana Ludwig da Fiocruz que veio trazer esse assunto para a gente e ela está disposta por e-mail daí ao contato quem quiser saber mais na primeira no primeiro slide sim depois o pessoal vai poder ver nas visualizações posteriores porque tem muita gente também que tem aula nesse horário e às vezes perde mas toda vez que eu dou aula e às vezes eu comento um pouco de genética de micro-organismos às vezes eu comento de transposons e eles ficam os alunos ficam curiosos porque quando a gente fala mas eu falo obviamente rápido porque não é um foco e vier uma certa curiosidade transposons então é bem interessante mesmo muito obrigada eu que agradeço tchau 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 então pessoal encerramos a terceira noite de palestras da nossa sétima semana acadêmica de biologia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná Campo Santa Helena e aguardamos vocês para os eventos de amanhã então amanhã à tarde nós teremos um mini curso sobre expressão de enzimas recombinantes e a aplicação dessas proteínas recombinantes desculpe proteínas recombinantes e a sua aplicação do Botox até as vacinas e depois à noite nós teremos também quatro palestrantes para falar de vários aspectos de interação em setoplanta ecologia então continuem aqui nos acompanhando no canal e até amanhã e até amanhã